Devocional Experiências com Deus Os caminhos de Deus não são os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículo 9 Raramente Deus faz algo exatamente como achamos que Ele faria. Moisés experimentou isso, quando soube como Deus iria libertar os hebreus do Egito. Deus disse a ele que o coração de Faraó seria endurecido, e o resultado não foi o que Moisés esperava. Ao invés de permitir que os hebreus partissem, Faraó aumentou muito o sofrimento deles. Por isso Moisés foi desprezado pelos hebreus, ao invés de se tornar um herói entre eles. Moisés retornou ao Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Êxodo, capítulo 5, versículo 22 Muito da frustração que experimentamos como cristãos não tem nada a ver com o que Deus faz ou não faz. Mas tem tudo a ver com as falsas expectativas que formamos sobre como acreditamos que Deus deveria agir. Já aconteceu de você ter feito a vontade de Deus e mesmo assim as coisas piorarem? Moisés se enganou muito sobre quais seriam os resultados da sua obediência a Deus. Quando as coisas não aconteceram como ele esperava, ele desanimou. Deus tinha dito a ele o que fazer, mas não exatamente quais seriam as consequências. É inútil tentar entender o agir de Deus usando o nosso próprio senso comum. Deus não elimina o nosso senso comum. Ele o consagra. Ele nos dá a sua sabedoria para que possamos entender os seus caminhos. Ao olhar para o agir de Deus em sua vida, você reconhecerá a suprema sabedoria dele na maneira como ele o guiou. Ao olhar para frente, para o que Deus poderá fazer, cuide para não tentar predizer o que ele fará. Pode ser que você seja muito surpreendido. E aí Obrigado.